A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito movimento. Hoje têm chegado muitas pessoas. Mais do que o habitual. Estão a convocar todas as unidades. Ninguém passa daqui sem autorização. Por favor, cheguem-se para o lado. A CIDADE NO BRASIL Desculpe, senhor. É uma formalidade. Ok, correto. Pode avançar. Hoje a chanceler de Isárias vai-se uma declaração incendiária. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não saibem-se, não saibem-se. CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?